O ultimo episódio de A História de Gu Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal Eu sou o Coringa E eu vou começar uma série aqui no canal Toda a história que aconteceu aí com Gu E aí mano, beleza? Mano, eu tô com a minha mãe aqui mano Pra me ajudar a fazer a receita de bolo Só que ela não me ajuda nem a palma Vou jogar a parada no ovo Você não sabe? Claro É claro, claro Não, não é claro mano GEMA Obrigado viu mano Foi nada Foi nada Boa noite aí, meu Deus Eu não acredito nisso não Foi só pra passar pra dar um salve mesmo mano Disconte da Laude é super normal, beleza? Fica a vontade aí mano O que você tá fazendo só na causa do Disconte da Laude? Meu amigo, conversar Conversar com uma pessoa que quer conversar né Que tem umas que entrar aqui fazendo piada Pelo amor de Deus Será que você já tá online aí mano? Tô Vou te mandar o código de equipe Consegue entrar rápido 3 0 5 1 0 1 Belezinha capa hein Eu tô te falando rapaz Isso mais teimoso né você Papai Noel já era Se não for só trilhões esquece Já não é Só tu fala não ganho pra tu, dá gol então Deixa eu te falar Se eu matar Mike 2 eu vou te zoar hein Vou entrar nessa aqui em sua aí E falar assim que eu jogo Mike 2 Vou pegar tua vaga Eu sou ladrão rapaz Não, calma que é... não, peraí pô Tu falou que é mestre e já tá de 1 a 2 qual foi? Não, eu já peguei mestre Calma aí Pera, já pegou mestre essa temporada? Peguei Duvido, pegou ou não pegou? Fala a verdade Peguei É porque eu não tô... aí o nome se chama Zé Cacheta Não tem como acreditar num cara que o cachorro chama Zé Cacheta né mano Zé Cacheta Dogão ainda mano, por que você não usa esse aqui ó Sim, cadê o teu? Aí É nada Logo eu que não gosto dessa música doido Tu não gosta não? Aí tu gosta Mas tu já escutou ela na versão brega fuck? Não amigo, pode ser na versão que for meu amigo Presta não, presta não Por que não mano? O negócio aqui é nordeste, forró, altorando Fala uma música daí então Uma música daqui do nordeste? É Falar pra tu agora Passa a caldo tu aí, já que tu é o mestre Olha lá, colocou até MP40 no nome Não, passa a caldo tu que eu vou contar Uma música massa do nordeste Aí tu é do nordeste e não sabe nem a música de coreia Porque é muita música meu filho Mas aí, se você me falar assim, me fala uma música daí onde você mora Mano, eu te falo na hora Fala aí, perguntei pra mim Ó, quer ver uma música massa? Uma música que tenha letra Ah não, ainda bem né Se não tivesse letra você não ia cantar pô Eu ia colocar no YouTube aqui e escutar Mas tu não entende não doido É uma música que tem sentimento Fala meu filho, você acha que é qualquer música? Vai Luan Aí o sentimento aí meu parceiro Vai Luan Haha, na moral Cada um Tá tapando a minha cara dizendo que hoje Olha isso mano, aí tá o sentimento da música mano Eu hein Na moral Ele já perdeu o gelinho É, eu recebi Mas vai, cadê o sentimento da música? Olha uma música Quer uma música boa? Não Eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de... Uma música boa Ou não é? E até sem palavras aqui Tanto que essa música é linda Como que ela chama? Mas tu tá me trollando Tô falando sério Como que ela chama? Vai Luan Hahaha Tu é desconfiado assim sempre? Assim, de tu eu sou né E agora? Eu vou esperar mais o que de tu Ah, dane Cê é louco Mas pode ficar tranquilo mano Aqui não vai ter trollagem mais não Ainda mais depois de escutar essa música sua aí Cê é louco Com sentimento né mano Não, não, não Não, não Namorado Mano Pô mano, você me canta a música Fala que a música é braba Aí eu falo que a música é braba Tu fala que eu tô te trollando Se eu falo que a música não é braba Fala Oxi 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 Que vai Luan que não é música braba Tô bugado Sinceramente Aí mano, não sei não hein 43 vídeos não matou ninguém ainda Tô começando a desfiar Olha sua MP40 aqui ó Aí tu matou consta Eu matei zero Mas é porque tipo assim Eu não tô na fase boa agora Entendeu? Aham Eu também tô não Comecei a jogar hoje Cê começou a me dar propaganda Falando que joga bem e tudo mais Não É porque eu não Jogo mais não Perdi a minha desabilidade Perdeu é? Foi Você tem que jogar mais rap Você joga não Tá vendo? Isso que é f*** Fala que vai cantar uma música com sentimento Cadê amor? Fala que vai dar sua capa Cadê o capa? Aí é f*** Mas já não sei nem o que que eu acredito em tu mais Meu amigo Eu falei que ia fazer o que? Que ia dar sua capa Cadê o capa? Olha o cara aqui ó Vem cá dar o capa aqui ó Vem cá Deixa eu ver o capa Cadê? 255W Olha lá o capa lá Beleza Beleza Ele vai botar a cara hein Corta 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 Olha lá o outro correndo Não Você errou esses 3 tiros aí Calma aí doido Oxi 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 Que pressão da mula esta é essa? Olha aí ó Quero ver pô O cara ta aqui atrás da garagem Ave Maria Não Só peitou hein Ei não Pera aí pô Deixa eu falar 3 tiros de 12 e 4 de 15 Aí tu amassou Ó Ó o capa do cara Novinho O que? Não Não Olha aqui olha o capa dele Vem cá pra você ver Oxi eu vou ter que gravar e te mandar no Discord Grava Tô te falando Pega aqui Ó o capa aí Pera aí pô Pera aí pô Não calma Mas você ta vendo não Foi capa 105 Capa nada Foi não Então pega aqui um capa novo aqui ó Não eu já peguei também Dropei um capa 3 novinho aqui hein Também tenho Ó eu to de capa 1 ainda To com 4 gelos Quer gelo? Sim Como é que tu dropa um capa 3? É porque eu to de token Amassei o maluco aqui mais rápido que tu viu Tá vendo? Tu toma remédio tu Controlado Por que você ta me achando doido? Qual foi? Tá aqui macho Eu peguei 2 Que pegou maluco? Você nem passou aqui no meu loot Por que que eu fui dro... Nossa você deu 17 tiros e não deu 1 Venha venha Vou chegar Oxi a squadra Tem 3 ali ó Tô fazendo amizade Mentira Não nós vamos esbagaçar esses caras aí Cadê? Tá pra mim? Não então vamos fazer o seguinte Vamos sair correndo Pega esse carro aqui ó Vem cá vem cá vem cá Pera aí o que? Tu vai amassar esses caras? Vou não Que que tu vai fazer? Tu tá agachado aí o seu caranguejo Não pera aí calma Deixa ele botar a cara Esse cara aqui tá dando suco aqui mano Tô achando que ele tá querendo fazer amizade Engraçado que ninguém bota a cara né Engraçado que ninguém bota a cara É tô achando que esses caras tá meio com... Aí ó Botou a cara arranjou o setor Pronto feio Tô longe Calma calma A voz vem pra perto então Ó o outro chegando ali Oxi mais 2 caras Que que é isso aqui meu irmão? Mano vou sair fora mas já peguei o carro aqui pra gente dar fuga Tô falando sério Vai dar merda Não pera aí Espera aí porra Tô falando Eu quero ganhar meus pontos Tu tá tomando isso aí rapaz Não Ei tá errado aí Você disse que tem 4 caras ali Vem cá Vem cá Vem cá rápido Olha lá tá vendo? Vai ficar pra trás Tô saindo fora Pera aí fique calmo relaxa aí Os cara vai explodir meu carro cara Então vai de pé Ó vou largar esse carro aqui Mas se eu morrer eu vou ficar boladão hein mano Peguei mestre essa temporada ainda não Aqui Eu não tenho culpa se tu pegou mestre assim Mas tu falou que ia me carregar que tu só dá capo e uns caramba agora Irmão você tá mentirosinho capoja você viu Mano tu me falou que ia amassar e já não tá amassando Falou que ia cantar música e não tá cantando Você tá igual propaganda de hambúrguer Eita meu Deus O cara tem que ter paciência pra rolar com esse povo Não dá Tu não quer gelo nem ou cabelo são de abóbora? Eu tenho aqui Dropa 15 aí Dropa 15 Tu tá de sacanagem né Não tu falou que eu liguei gelo Dropa 15 então Tá então vou dropar mas tu vai me carregar Pega aqui Não quero mais não Oxi Tu é normal mano? Sou nada Caraca a gente só tá correndo mano Vim com capa até agora Tô ficando preocupado com o meu best É porque eu não tomei as faixas pretas ainda hoje não Obrigado Eu tomei 3 hoje mano Minha mãe tá louca atrás de mim pra eu tomar outro só que eu me tranquei no quarto Agora free fire o dia inteiro Eu acho que eu não vou nem tomar mais Deixa eu te falar Quer kit? Não Não quer nada não é? Eu tenho 9 kits meu filho Eu vou pra um Oxi 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 Tu quer bala de AR? Quero Não tem Tô sem Foi bom Mas sim eu tô sem mesmo Aliás dá pra dropar um paint aqui ó Dropei Aí tá vendo Aí depois fala aqui Que solta as piada a um Não Assim é porque Pra mim é um carregador treino Nossa mano Muito engraçado Aí ó Olha os amigos Atravessa logo Eu não tô entendendo mais não Eu ou tu Eu ou tu Fala a verdade O que mano? Oxi Os caras seguem o que mano? Os caras seguem o que mano? Os caras seguem o que? Os amigos É os amigos Eu tô vendo Eu tô percebendo que é os amigos Tem alguma coisa estranha com esses caras aí Quem que vai atravessar primeiro? Eu ou tu? Rapaz Eu acho que não vai nem chegar a atravessar Não Pô calma Pô Fica tranquilo Tô calmando aí Mas eu tô atravessando Vá 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 Passa Passa aí hein Olha o cara lá Olha os caras vindo ali ó Trezentos Dei capa em um Esse capa que você deu aí tá estranho Tem não Aí só quem dá capa é tu Do capa não Quando eu dou capa eu clico eu já posto no Instagram na hora Aí ó Tomei das costas Parita papai Eu não tô entendendo mais não Pra onde eu vou os caras vêm também Segura esse Esse cara aqui da esquerda aqui ó Ó o cara aqui avançando aqui doido Eita Agonia da molesta Vou ver aqui ó Aí nesse gelo ali no gelo Vou rajar o gelo Pra onde? A minha frente Tô roubado Aí ó Aí ó Cai igual água de suco Não Mereci Fica parado Vai Fica vendo se ele vai avançar aqui ó Desceu negativo Bora doido Tu vai ficar aqui hein Oxi Bora água de salão Nós vamos tomar tiro daqui também doido Tem claro que tem cara aqui Oxi eu sou ex-man Oxi que você vai ficar botando a cara aqui na caruda Olha lá Vem cá vem cá Vamos pegar essa casa aqui ó Peraí peraí Aqui ó Tu olha a janela eu olho o outro Já era esquece papo Dando capa 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 mas não mato ninguém Meu amigo O campeonato também tá melhor Os caras vão subir aqui vim Vai dar lugar Coloca a mina aí Coloca a mina aí Tô cheio de mina Vou chavecar um aqui Que chavecar o que é doido? Tá fica aí Bota a cara aí que você vai levar um Que suco Que suco Bota aí ó Explodiu a mina Aí é hora Não morre não Ah tá como se eu não pudesse Eita pô Eu tô sem nada até agora Sem colete Sem capacete Ah não Tu não tá falando isso agora não No final da partida Não tem que ter um Calma 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 Caraca mano Gostei da sua habilidade Eita Você não pode morrer não vim Morra pra você ver também Agora você elevou depois Deixa esse cara virar Caraca A merda acontecendo A merda acontecendo A mina aqui Aí é f*** da pivete Morre não Morre não Ou eu tô com delay Aí Aí dois Dois de dois Tá bom demais Se quiser Olha vem reclamar não Peguei tipo a três pô Tive que te carregar Olha o dano que eu deu O dano que você deu Aí tu me carregou Carreguei mesmo Você caiu ali Que eu contei 17 vezes